Oi, hoje eu quero fazer um convite especial, não para colher couve junto comigo, mas para olhar as minhas frutas que estão começando a frutificar no momento. E aí como aqui tudo está interligado assim, a gente vai para um lado, vai para o outro, sempre fazendo as coisas ao mesmo tempo. Já vou levar uns verdes para minhas galinhas e aí já vou começar a mostrar aqui na parte de trás dos fundos da casa, o que está frutificando e aonde eu tenho as partes da linha solta né, então eu já mostro como é que eu faço, aonde eu vou eu tenho que estar fazendo isso aqui ó, então toma gurizada, vamos comer, vamos subir aqui, vamos lá em cima, estou de costas, estou de costas para vocês, mas é porque precisa, tem que caminhar né, frutificando, pêssegos, o André cortou alguns galhos que não tinha fruta, que estavam tirando a força né, e também para completar as formigas estão ajudando a pelar eles, agora então nós vamos ser obrigado a botar fibra ao redor do pé lá para as formigas não, mas o pêssego mesmo, a fruta, a formiga não come, então não tem problema, se elas comerem as folhas não tem problema, muita fruta nesse pêssegueiro aqui que é do branco, carregado, mas olha gente, carregadinho né, e aí aqui eu tenho manga, mas a manga caiu, eu acho que foi com a ventania, a manga estava cheia, cheia de florzinha e caiu tudo, mas é porque é o primeiro ano que ia frutificar, então foi até bom que caiu, assim não acontece isso né, dela enfraquecer, mamão, nunca para de frutificar, mamão eu tenho um monte de pés aí, tem sempre os pequenininhos crescendo também, eu nunca deixo eles ficar muito velhos né, os mamão, a gente corta, daí deixa os mais novos crescer né, nectarina, ó, nectarina começando aqui, estão bem grandes também, mais uma fruta maravilhosa, vamos lá, cuidar para não cair, ah, mas eu acho que vou, vamos parar por aqui, vamos agora lá para o pomar mais para frente, chegamos aqui no jardim, porque eu tenho fruta por tudo, tem fruta na horta, a gente estava no fundo lá, e lá não tem muito ainda frutificando, porque lá é o início, lá a gente está plantando recentemente né, então a gente estendeu as espécies para lá, e são tudo menorzinhas ainda, as mais novas, galinha brigando, e aí aqui eu tenho um pé de araçá, não, olha gente, assim, assim ele está inteiro, todo ele desse jeito, e também com florada né, ele todo ano ele carrega demais esse araçá, e nós temos dois pés, esse é o menor, temos um maior ainda ali na parte de cima, tem dois pés de araçá cheio, aqui, pitanganã, quem já viu falar no pitanganã, gente, é um pé de pitanga que não cresce, ele não fica mais do que essa altura aqui, um pouquinho mais talvez assim, mas ele faz uma tolceira, ele se esparrama né, e aí eu preciso mostrar as frutinhas, deixa eu ver, está frutificando, ó, e aqui tem três, ó, deixa eu mostrar, ó, três, junto, e elas estão frutificando agora, estão com florada também, olha, ela demora bastante a florada dela, vai dando fruta e dando florzinha, parece uma cerejinha, ela é diferente da outra pitanga, porque a outra pitanga, ela tem, ela parece uma abóbora, uma moranga, e essa aqui ela parece uma cerejinha, porque ela é lisinha, e ela tem um sabor totalmente diferente da outra pitanga, não é, não tem nada a ver com a pitanga, as que todo mundo conhece né, olha, muita frutinha, então essa também está frutificando agora, já está dando para comer, aqui, nossa, graviola está cheia, ó, duas sementes, tem duas sementinhas pequenas, a graviola está começando agora a botar a folha, porque ele estava seco né, por causa do inverno, ele estava dormindo, não tinha nada de folha, mas olha aqui as frutas dela, uma seguidora me perguntou, Ivone, o que eu faço para minha graviola segurar as frutas, olha gente, eu costumo botar cinza nos pés das minhas frutas, eu boto muita cinza, porque eu faço fogo no fogão, a lenha, então eu boto cinza e esterco dos meus bichos, olha aqui as frutas, olha o tamanho delas, tem todo o tamanho, ó, então não sei, não posso dizer o porquê que o teu pé não está se carregando, talvez ele seja novo, porque é bom depois de três, quatro anos, daí ele fica mais forte e segura né, os primeiros dois anos, geralmente eles abortam, eles perdem as frutinhas né, mas depois que ele está num porte do tamanho desse meu aqui, com dois metros de altura, vamos supor, ele segura tranquilamente, a gente já comeu graviola já há três anos, já faz que a gente está colhendo graviola, e aqui eles têm cinco anos, então talvez seja porque é muito novo né, bora para mais um, o limão, o limão siciliano, limão siciliano nunca para de dar fruta aí e flores, olha aqui, olha, ele tem um, tem limão amarelo, tem frutinhas recentes, tem florzinha aqui, e tem limão verde, ó, ele está sempre assim ó, olha lá ó, a gente não, eu nem sei porquê que, bom, eu plantei porque eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter e tenho já, oi, que que foi gulizinho, tu tem, ai, chuca minha unha com vida, que que tu quer, tu tá com fome, ó, é, o galo disse que ele tá com fome, eu vou dar uma pausa e vou tratar ele um pouquinho, vou dar uns barraços de batata e já volto, cortei, eu vou dar umas batatas, umas barraços de batata, rama de batata, eles adoram, pronto, tu tava com fome já, tá cedo ainda, mas já tava com fome, comem muito, gente, quem quiser ter coelho, sabe, tem que ter em mente que os coelhos precisam de bastante comida, né, então vamos por baixo mesmo, quase não caminho pela parte de baixo do sítio, vamos lá, simbora, simbora caminhar, eu não vou mostrar as gaiolas, eu vou fazer um tour só pelas gaiolas dos bichos, eu tô também devendo, né, tô devendo pra vocês isso aí, bora lá, bora lá, tô dando um nó na Carine, né, mas, enfim, laranja, laranja de umbigo, olha quantos aqui, assim tá o pé carregadinho, carregadinho, a maçã, a maçã tá começando agora, é época de dar florada dela, mas não botou florada ainda, eu vou fazer um outro tour, ah, tá começando sim, mas não vai aparecer, tudo bem, tá muito pequenininho, muito novinho ainda, mas ela vai botar florada. O nozes, primeira vez, ai, ai, primeiro ano, olha aí, primeiro ano que o nozes vai carregar, olha lá, nosso pecã, esse aqui, esse pé é enorme, vamos lá, tá enorme, tá gigantão, ele deve estar com 5 metros de altura ou 6, esse tá dando uma florada, esse aqui tem a mesma idade, só que eu comprei ele mais pequenininho, aquele lá, quando eu comprei, ele era desse tamanho, e esse aqui, quando eu comprei, ele era desse tamanho, esse aqui vai dar flor no ano que vem, vai dar frutas no ano que vem, com certeza, e ai, essas frutas aqui, são tudo novas, gente, esse aqui frutificou ano passado, quem lembra do sapocti, ano passado, e esses aqui ainda não frutificaram, tudo frutas, tudo, tudo que tem dentro desse pomaro é frutas, mas, 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 eu não acredito, olha aqui, eu tô com a mão suja porque eu tirei batata, a rama de batata, gente, a longarina, primeiro ano, meu, se eu vender o sítio, eu não vou ver a fruta dela, ó, eu nunca comi, não sei nem do que sabor que tem, não sei nem do que que se trata, eu sei que é uma fruta exótica, mas, olha aqui, eu sei que vocês vão ralhar comigo, Ivone, você não pode vender o sítio, Ivone, ai, gente, pois é, olha aqui, nectarina, essa é da verde, a outra lá no escundo era da vermelha, essa é da verde, também tá frutificando, tem bastante frutinha, olha o quanto de flor que tem o pé de romã, tomara que segure tudo, ano passado deu bastante fruta, agora, não sei esse ano, mas flor tem muita, olha, cada flor é uma fruta, é pra ser, né, aqui, pêssego, olha, esse pêssego tá carregado também, olha, coisa mais linda, encheu de fruta, já o outro pé de pêssego, esse aqui, não frutificou esse ano, porque ele quase morreu com a, com a seca do ano passado, então, o André fez, tirou os galinhos secos, cicatrizou, e aí a gente plantou muito pêssego na parte de trás, lá nos fundos, então, pra compensar, a gente plantou bastante lá, esse pé ali também não frutificou esse ano, porque a seca do ano passado ajudou demais dele, então, é bom até que ele descansa esse ano, e não frutificou, isso é bom pra fruta, né, a lixia, tá, que é um espetáculo de flor e abelha, então, vamos ver, tudo indica que vai dar lixia esse ano, tudo depende também da chuva, das ventanias, pedras, essas coisas, se não der nada, porque é uma flor muito fraquinha, é uma flor muito fácil de cair, com as interpéries do tempo, né, apocã também, tá com bastante, olha, frutinha, flor, então, apocã também vai dar fruta esse ano, aqui, vem comigo, o figo, eu nem vou mostrar, porque o figo, ele dá fruta sempre, né, então, eu tenho dois pés de figo aqui, não tá na época dele, mas ele dá muita fruta, e aí, aqui, eu vi ontem, aqui, laranja, a bergamota do céu, frutinha, ó, bergamota do céu tem fruta, e tem bastante, só que elas são muito pequenininhas, difícil de enxergar, porque elas estão, assim, bem nas pontinhas dos galhos, mas tem frutinhas, então, essa laranja aqui, essa laranja carrega demais, essa laranja aqui, vocês vão dizer que ela tá com fungo preto, essas coisas pretas, não faz mal, gente, eu deixo, não me importo, eu não boto veneno, eu não boto nada, ela tá sempre frutificando, ó, tem laranja grande ainda, e tem, tá bom, dá pra ver, aqui, ó, é assim, ela tá por todo o pé, mas, pensa no pé carregado de laranja, maravilhoso isso aqui, ó, o pé de cá que não tem ainda, as goiabas, eu vou mostrar lá pra cima, mas as goiabas já estão tudo apontando as floradas, ó, tá na época da florada, então, tá, todas elas estão cheias, esse pé de graviola não frutificou esse ano ainda, mas a graviola não tem um tempo certo, esse aqui sempre frutifica mais tarde, e os outros lá embaixo um pouquinho mais cedo, então, esse aqui vai dar fruta ainda, ele já deu fruta, tem uma só aqui, ó, por enquanto, mas essa aqui não vai desenvolver, eu acredito, não fez mal, olha, olha quem tá ali, oi Thor, vem cá, tu foi no sabolão de beleza e fugiu, com o teu corte de cabelo pela metade, é, meu Deus do céu, aqui é assim, a gente vai fazendo tosa, aos poucos, um pouco hoje, um pouco amanhã, que deu noob, que deu noob, meu Deus, corre, procura o noob, o Snoopy, cadê o Snoopy, meu Deus do céu, se tu tá solto, o Snoopy também, tá, cadê, procura o Snoopy, ele vai atrás, ele procura o Snoopy mesmo, gente, traz o Snoopy pra nós, busca ele, daí aqui, essas aqui são as cabeludinhas, a jabuticaba amarela, né, ó, deixa eu abrir aqui, porque elas tem muita folha, ó, e as frutas se escondem, também tá bem carregada, bem carregadinha mesmo, olha, mas elas estão, as frutinhas são, ficam meio por baixo dos galhos, né, mas ela tá toda ela carregada de fruta, aqui dá pra ver, ó, aqui dá pra ver mais, ó, beleza, esse pé de bergamota, eu nem sei que espécie que é, ele não, não, não deu florada ainda esse ano, eu tô doida pra ver que espécie que é essa bergamota, mas ainda não, não foi, não vai ser esse ano, esse aqui é daquela que dá mais tarde, e esse aqui, sete capotes, tá aqui, as frutinhas, vê, vê se aparece, ali, ó, aparece, né, ali, duas, esse é o sete capote, tá cheio de fruta também, vamos ver o que tem mais aqui pra cima, vamos lá, as goiadas não precisam estar mostrando, porque estão tudo carregado, né, ah, eu acho que tem buchiá, eu vou confessar pra vocês que eu já comi buchiá e não mostrei nos vídeos, o pé mais pequenininho de buchiá já deu fruta, eu e o André comemos e não gravamos, só que ele não para de dar, de botar, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco cachos que vai dar, só que ele não tá segurando, então é aquela história, gente, nem, às vezes não é nenhum problema com terra, com nada, às vezes é o pé que é novo demais, né, então às vezes pode ser que esteja faltando mesmo algum nutriente, ó, uma frutinha aqui nesse cacho, já o pé bem pequenininho segurou umas quantas, então uma hora dessa vai segurar um cacho, um cacho desse segura todas as frutas, a gente nem, é que ele é novo ainda, né, a gente não sabe bem certinho porquê, às vezes falta mesmo algum nutriente no pé, que não tá deixando ele segurar, e eu acho que eu mostrei tudo que tá frutificando, deixa eu tentar me lembrar. Por velho, criança, vem cá! Nubi, vem cá! Meu Deus, tão que nem duas crianças loucas, ô Nubi, vem! Olha lá, Karine, mostra, as crianças brincando. Nubi, tá fazendo arte? Meu Deus do céu! Eles adoram correr no gramado. Aqui, então, olha o pé de laranja, eu quero mostrar mais uma fruta ali, mas eu vi essas laranjas nesse lado pra mostrar, olha, é desse jeito que ele fica. Nunca, a gente nunca fica sem laranja. Essa é uma espécie que dá o ano todo, né. E a feijoa, botando flor de novo, bastante flor, olha. Bastante florzinha, todo o pé tá carregado, não sei se vai ser da fruta, vamos ver. E voltando aqui, o ariticum. Carregado, olha como é que é a flor do ariticum, só três, três coisinhas, três hastes. Mas ele tá carregado de flor esse ano, olha. Coisa mais linda. Então, assim, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu mostrei apenas o que tá iniciando as floradas, o que tá iniciando a frutificar por aí. Daqui a pouco eu faço mais um vídeo mostrando como é que tá a situação, a evolução dos frutos e outras floradas que estão chegando. Gratidão, tem a minha letra lá atrás. Gratidão a todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho